Ainda nos anos 50, Tom encontra um amigo baiano que lhe mostra duas composições, Bimbom e Oba Lala. Não são as duas músicas que chamam a atenção do Tom, é a batida de violão que deixa o maestro encantado. O amigo baiano é João Gilberto. A batida diferente de João Gilberto, as harmonias modernas e dissonantes de Tom e a poesia de Vinícius se encontraram no disco Canção do Amor Demais, com Elisete Cardoso. Nascia ali a vossa mãe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto